Aquele mês, a gente bateu nosso primeiro milhão de vendas. Uma pessoa que tinha pago com quatro cartões, pagou a mentoria à vista. Não é porque foi mágica, que a gente entrava na empresa sete horas da manhã e sete meia-noite. Tudo que eu tinha aplicado desde agosto, que foi quando eu conheci o Alê, tinha dado frutos. Eu duvido que exista alguém que aplicou o que a universidade fez e deu errado. E se deu errado, seu produto não é bom. E se seu produto não é bom, vai atrás de outro produto. Meu nome é Jennifer Cristina, nasci em São Paulo, na Zona Norte, na periferia do Jardim Princesa. Sou a sexta filha de oito filhos que o meu pai e minha mãe teve. Então assim, a gente passou muita dificuldade. Nem lembro de uma páscoa que a gente teve um ovo de páscoa, né? Não lembro de nada disso. Não lembro de um dia das crianças que a gente teve a casa recheada de brinquedos. Mas eu lembro de muito amor e eu lembro que meu pai, todas as oportunidades que ele teve de comprar um bolo no nosso aniversário, ele comprou. Mas ela me deu bastante trabalho, correu muitos peritos também. Comecei a envolver com pessoas erradas, fazer coisas erradas. E com 18 anos eu engravidei. Aí quando eu engravidei, eu decidi que eu ia manter a gestação. A Juliana nasceu e eu decidi que eu queria de fato viver e dar alguma coisa pra minha filha. Depois do tempo, Deus foi fazendo a obra, Deus foi mudando a vida dela. Com 19 anos, eu consegui meu primeiro emprego lá na Ana de Cabos. Uma empresa maravilhosa, foi um dos melhores patrões que eu tive. E foi lá também que eu tive a oportunidade de conhecer o grande amor da minha vida, que é o Dinho. Ele me aceitou como ninguém nunca me aceitou. E ele falou assim, tamo junto. Prazer, eu sou o Evaldo, ou o Dinho. Depois de dois anos a gente casou, eu tava numa outra empresa que vendia Natal, vendia iluminação. Eu tive um contato com o produto. E eu falei pro meu esposo, amor, eu tô querendo abrir uma empresa. Ele falou assim, vai, eu seguro as pontas. Aí eu falei, como que eu seguro as pontas pagando 500 reais de aluguel com uma criança pra sustentar, tá ganhando 1.100 reais por mês, não tem como não. Mas a gente foi. Quando a gente começou a ir atrás de produto, não era uma coisa assim, tipo, Tó, Jennifer. A gente foi na 25 de março, a gente foi atrás, a gente subiu nos prédios. A gente tava nos corredores, os chineses não queriam falar com a gente. A gente parava os rapazes no Brás, que carregavam aquelas caixas, sabe? E perguntavam, não, qual é o fornecedor? A gente pegava o produto, virava, pegava o CNPJ, chegava no Google. As feiras que tinha, a gente ia atrás. Tentava falar com os fornecedores, porque era muito difícil. Então eu peguei tudo que eu aprendi nos últimos 18 anos de vendas, sobre contato com fornecedores, sobre pessoas, e trouxe pro mundo online. Só que nunca é como nós gostaríamos que fosse, quando a gente não tem um direcionamento. Porque você tem as ferramentas, você tem tudo pra poder subir, você tem tudo pra ganhar. Aí eu falo, cara, o que eu faço? Um belo dia mexendo no celular, apareceu lá um propaganda do Alexandre. Aí eu comecei a acompanhar ele naqueles sete dias. E o que ele foi falando, eu fui aplicando. Ela começou a aplicar, foi dando resultado. E quando eu comprei o curso da universidade, eu dividi em quatro cartões. Aí eu falei, pô, como a gente vai conseguir pagar um curso se a gente não vende? Sabe quando a pessoa te pega na sua mão e te dá um sonho? Foi o que aconteceu, ele deu um sonho pra gente. Na minha época era aula de segunda, terça e quarta. Gente, o Alexandre ficava até 11 horas da noite com a gente. Às vezes ele tava falando e eu tava aplicando na hora, porque se surgiu alguma dúvida, eu já perguntava. E cara, foi um Natal assim, ó, fantástico. A gente bateu nosso primeiro milhão de vendas. E foi uma coisa assim, surreal. E não é porque você nasce na periferia que você é obrigado a morrer dentro da periferia. Então quando a empresa começou a crescer, a primeira coisa que eu quis fazer foi contratar as pessoas de perto. Que é meu primeiro emprego. Esse é o meu primeiro emprego. Antes de trabalhar aqui, eu me senti insegura. Consegui levar o alimento pro meu filho, a fralda e leite. E eu amo trabalhar aqui. Porque eu me sinto em casa. Alguns jovens que supostamente poderiam estar na mesma situação que ela teve um dia. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito. Nossa primeira linha de fabricação se iniciou exatamente por causa de um encontro de mentorados. O Jennifer falou, por que você não fabrica? Aí eu falei pro Alexandre, ao vivo, eu falei, você não tem como. Ele leu pra mim e falou, Jennifer, você pode fabricar. E quando ele falou isso, parece que entrou de uma forma no meu coração. E eu falei, cara, se ele que nunca me viu na vida tá acreditando em mim, por que que eu não vou acreditar em mim? E a Ju me indicou um fabricante que desenvolveu um molde pra mim. E esse molde iniciou a fabricação e hoje eu tenho mais outra linha de fabricação. Hoje nós estamos com um galpão de 584 metros quadrados. O ano passado, em novembro, a empresa faturou 4 milhões. A gente quer ser uma proporção tão grande que eu cheguei na polícia de pensar que eu não precisava mais da universidade. Eu falei, cara, já tô tão grande. O que eles podem me oferecer? Tem mais nada pra me oferecer. Já faturo meio milhão por mês. Aí quando chegou em janeiro, aconteceu algo assim, que abalou totalmente a nossa estrutura. Duas nossas contas principais haviam sido bloqueadas. Um faturamento de meio milhão por mês caiu pra dois mil reais. Chegou o dia de a gente não faturar nada. A gente quase, quase quebrou. Eu sempre falo que muitas vezes a mentoria, ela foi realmente uma família que eu acolheu. E voltei a frequentar as aulas. Tinha tanta coisa nova que eu falei, cara, eu me perdi no tempo. A gente começou a aplicar, começou a dar muito certo. Jennifer, voltou o faturamento 100%? Não. Mas o cara tá muito melhor do que contava antes. Jennifer deu um up enorme na nossa empresa, que ela conseguiu aplicar tudo o que ele falou. Eu falei uma vez pra ela, pô, você tem um mérito enorme na minha vida. Ele pegou e falou assim, meu, eu só dei um pontapé. Se a gente não aplica, não adianta nada. Eu tenho uma história de construção com a universidade, que é muito diferente do que as pessoas desenham. Na universidade, certeza, vocês podem confiar que a gente é um exemplo disso. Pô, a gente saiu do nada. De uma menina da periferia, era só mais uma grávida perdida, envolvida com drogas, que ninguém acreditava, que ninguém dava nada. Hoje é uma empresária que tem 17 colaboradores e uma empresa de 500 metros quadrados. Então, não tô na vida épica ainda. Mas eu vou chegar e vou chegar junto com a universidade.